Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês aí o meu baú atualizado e informações sobre o evento de jogar na minha CC, como eu prometi aí quando chegasse aos 20 mil inscritos. Vou mostrar primeiro o baú e depois eu vou explicar como que funciona o evento. Vamos lá! De Arma Branca eu tenho a Dual Karambit, Kukri DDB, Kukri VIP, Kukri Tigre, Machado Ouro, duas pá Red Dragons, Soco Inglês, tenho Anaconda Red, Deserte Ártico, Deserte SD, Deserte Scope, Mouser, DDB, de Arma Primária, Kri Super V, Jack Hammer Ouro, AK Super Ouro, AK VIP, AK Knife Black, AK Scope Red, AK Primavera, AK Metal Líquido, 2 AK Natal, M14 Ouro, tenho 4, M14 Natal, 2 M4 Royal, Cyborg, M4 Tempestade, M4 Camo Azul, Sakura, AW VIP, AW Ferrugem, AW Red, Barret VIP, Barret Super, MG3 Camo, RPK VIP, FOX, Lobo Branco, Vibora, E aí, óculos, lente tripla e tal, alguns itens aí, pra quem ganhar jogar à vontade. E é isso aí, eu passei bem rápido, porque vocês já conhecem a conta. De antemão, eu já queria aqui também, mandar um salve pro LagadoCF, que todo dia joga e me nomeou, pro JuvaGuiCaralho, pro StarPengel, pro MitoMitoMito aqui, que me nomeou também. Essa galera aí que tá me nomeando, queria agradecer bastante. Tem 30 pessoas, a maioria não joga, mas alguns jogam, tá me dando AP pra caramba, queria agradecer. E como que vai ser o evento? Vamos lá, aqui são as minhas bags, ó. De antemão, os 4 primeiros que comentarem esse vídeo aqui, os 4 não, desculpa. Os 10 primeiros que comentarem esse vídeo aqui, já estão participando da segunda fase. Os 10 primeiros que comentarem numa postagem que eu vou fazer lá na page, que vai ter o nome evento, jogar na minha CC. Os 10 primeiros que comentarem lá, já estão na segunda fase também. E eu vou escolher mais 10 que comentarem nesse vídeo, aleatoriamente, vendo os que participam mais do canal, que sempre estão assistindo o canal, que sempre estão comentando. E os 10 que comentarem lá na page, que eu vejo que sempre estão lá também, beleza? Ou seja, as 40 pessoas vão passar pra segunda fase. E quem ganhar? Eu vou ainda explicar num próximo vídeo, como que eu vou escolher dentre esses 40. E quem ganhar? Vamos lá. Quem ganhar, vai poder jogar na conta um dia todo. Ah, como é que vai ser? Eu só posso jogar dia de sábado. Não tem problema. Você disse pra mim, cara, eu vou querer a conta no domingo. Não tem problema. Ah, eu vou querer na semana. Não tem problema. Você que vai escolher o dia que vai jogar na conta. Beleza? Então é isso aí. No próximo vídeo eu vou explicar como é que vai ser a segunda fase. Espero que vença o melhor. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.